Agora que chegou, atenção, atenção, vai sair essa motocicleta na televisão Primeiro prêmio, vamos lá, hoje é o dia 17 de junho Primeiro prêmio, bolinha, 29 e 2, 68 de 8 e 0, Maria Laura, leva o espremedor Segundo prêmio, segundo prêmio Segundo prêmio, a Julie, Juliette Lira de Tambiá, tá levando uma batedeira A Ana Marta Juvencio, de Jaguaribe, tá levando um ventilador No quarto prêmio, a Ruth Lúcia da Silva, comprou online, uma caixa de som E no quinto prêmio, a Ingrid Adriane Leva uma moto pra Mangabeira, alô Ingrid Adriane Pra Mangabeira, atenção, nós deixamos de prêmios Manda o contato da Ingrid A Ingrid, a Ingrid, a Ingrid, a Ingrid A Adriane levou uma moto, essa daqui vai pra Ingrid Alô Ingrid, cadê a buzina aqui? Aqui meu filho, pra buzinar, a Ingrid Alô Ingrid, Modestão, manda o número da Ingrid pra mim Alô Ingrid, chegou, 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 chegou aqui, chegou Ed Telefone da Ingrid Ingrid, ligar, tô ligando, ligar, tô ligando, né, César Tô ligando, né, César Tô ligando, né, César Pra Ingrid E me rola, Carideu Tá chamando, cala a boca, cala a boca Tá chamando, tá que tá escutando aí? Alô? Alô, eu tô falando com a Ingrid, Ingrid e a Adriane É, ela quem fala? Aqui é a Erli do povo da televisão Tambaú, tudo bom com a senhora? Erli, Erli? É, você comprou... Erli, meu Deus do céu, tá bom com o Erli Alô, você comprou uma cautelinha, você comprou uma cautelinha do Nordestão Comprei, eu comprei lá na Lagoa, e uma menina lá na Lagoa, meu Deus Ô, ô, Ingrid, eu tô ligando, eu tenho um recado pra tu, imagina o que tu ganhou O que será, o que será que tu ganhou? Eu tô escutando a buzina Meu Deus do céu Ô, Ingrid, tu não ganhou a moto não, tu ganhou a buzina só Tô brincando, tô brincando Tu mora aonde, hein? Eu moro na Mangabela, na rua Maria Filoni, velho Ó, aniversário de Mangabela, a ganhadora foi de... Maria Filoni Ô, Ingrid, tu ganhou a motinha Olha, liga a televisão aí, agora tu vai me ver, ó, falando com tu Oi, Ingrid, eu não tô em casa não, homem, eu vim pra Caruaru, porção São João aqui Tá em Caruaru Ô, meu Deus do céu, eu pego a moto por causa disso? Não, pegue não, a moto é sua Ó, vou pedir pra Praguinha levar Praguinha já tava passando, dando um grau aqui na sua moto Tá certo, Ingrid, por que que eu faço agora? Ah, o Nordestão vai entrar em contato contigo, agora é com o Nordestão Tá certo, Alí, muito obrigada, só tu é o som, homem Tchau Tchau Pode estar da boa notícia, né? Não é boa na hora? Deixa eu chamar, vamos falar de política